Bom dia pessoal, aqui é o Poison Prontinho, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra vocês, é isso mesmo gente Hoje eu estou aqui novamente, como vocês podem ver, estou com a barba mais feita assim, parecendo um novinho E hoje nós vamos falar da estaquia do limão Estamos com a estaquia do limão galigo É uma planta híbrida gente, é, de onde eu tirei essa galha, é, essa árvore sempre brota o ano todo Sempre tem limão nela, sempre tem, nunca para, nunca para E o bom que esse limão é um limão grande e ele é amarelo, conhecido como limão galigo Nós estamos com a estaquia toda desenraizada, vamos estar passando pra você Antes do vídeo começar, eu pedi pra tu se inscrever, dar um joinha, compartilhar com tuas amizades Hoje o vídeo é bom e eu vou te ensinar a fazer uma excelente estaquia do limão Então chega de enrolação e vem comigo Voltando aqui gente, é, como vocês estão vendo aí, são quatro mudas de limão galigo É, antes do vídeo começar gente, é, a música de fundo aí, os vizinhos falando aí É, vocês não liguem não que, tá fazendo barulho né, e nós não poderíamos deixar de gravar o vídeo Por causa da zoada dos amigos Então vamos lá, como vocês estão vendo aqui gente, é, 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 todas brotadas, folhas novas É, e como vocês estão vendo aqui gente, é, essa é a primeira muda que eu mostro a vocês Que ela tem espinho, é, que é uma muda de limão galigo É, como vocês estão vendo aqui ó, ela está cheia de espinho É, as mudas de, das outras citros que nós fizemos, elas não tinham espinho É, eu separei aqui umas dicas no caderno Eu estava lendo mais a respeito sobre o limão galigo É, e eu fiquei sabendo que é uma fruta muito boa mesmo De nome científico é, limônio Da família botânica das, rutas ceais É, citros em latim gente, quer dizer limão E como vocês podem ver, estão todas enraizadas É, a grande maioria dos frutos cítricos Tem origem da Ásia É, o limão é de lá Com a maioria de todos, todos os outros cítricos E o limon, o limonheiro gente, no início era um grande simples arbusto Que se espalhava espontaneamente pelo sudeste asiático É, e depois a turma foi aprimorando, aprimorando E até chegar onde está E como vocês estão vendo aqui É, elas tem espinho aqui, ó gente Foi, o primeiro vídeo da citros Que nós fizemos Que elas possuem espinho Isso que eu quero estar passando para vocês E estão todas enraizadas Como vocês estão vendo Em cada meio copo de água Como vocês estão vendo aqui, ó Vai botar sua estaca durante meia hora Aí você vai deixar Meia hora Depois de meia hora você vai tirar sua estaca E vai botar na sua areia lavada Pode ser de construção, areia da chuva Qualquer areia Se tiver uma areia grossa Você dá uma peneirada Deixa ela aí É, o melhor você fazer no copo descartável Num lugar que já vai ficar o torrão Porque quando criar raiz Você não vai poder bulir Então, aí é só um exemplo Copo de vidro É, vocês vão raspar, né? Com certeza Antes de fazer esse procedimento E depois de uma semana O rebruto estoura, gente Que é As primeiras folhas Que vocês estão vendo E depois As raízes já é com Muito mais tempo Como vocês estão vendo Essas raízes já estão bem vigorosas Vou mostrar a vocês aqui, ó Bem grandona Nós temos que estar mostrando a vocês, né? Mas elas não vão morrer não, gente Porque citro é bastante resistente E há vários danos E ela vai progredir Tenho fé em Deus também E como vocês estão vendo Estamos aí O limão galego, gente É uma fruta deliciosíssima Rica em vários benefícios Para sua saúde E pode sim te ajudar aí na sua casa O suco dela, gente É delicioso Parece uma laranja cravo Um gosto parecido assim Agora mais fraco É bem saboroso É um limão bastante gostoso Eu gosto do suco O limão dá pra você fazer Mais de dois litros O limão que cresce muito Fica muito grande Fica maior Desse tamanho assim, ó Muito grande Eu vou botar umas fotos aí E é isso aí, pessoal Nós vamos ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se gostar Vocês dão um joinha aí No canal Pra estar ajudando Amanhã nós estaremos aqui Nesse mesmo horário Nesse mesmo programa Fiquem com Deus E tchau, tchau, gente Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau